Alô, alô da fazendinha, mano, puta que o pariu O menor deu um puxão e deu paralisia infantil Deu paralisia infantil, mano, puta que o pariu Demorou, mano, o Michel Pé em Deus, neguinho, é nóssita, neguinho Tô chegando e dando papo, mandando a realidade O bonde dos metralhas não quer ser celebridade Não quer capa de revista, nem TV e nem jornal Se veio, tira a porta, fiado, vai passar mal Nosso bonde sem neurose, faz justiça e liberdade Nós só quer uma loja, faz da nossa irmandade Sem neurose, pé em Deus, neguinho, é nóssita, cria Nós só quer o dinheiro, faz da nossa família Sou o MC Frank, pronto pra mandar na hora Só quero ir pra casa, ser minha filha e minha senhora Não sou o Marcio Garcia, nem o Fábio Assunção Não quero ir na Globo e nem passar no Faustão Neguinho, tu se liga, faz justiça e liberdade Só quero meu dinheiro, um pouco de privacidade É, é paz, justiça e liberdade É, é paz, justiça e liberdade É, é nóssita, nóssita, neguinho, é nóssita Se liga no papo, vê se para de gracinha Grota e Brasília, ponte da fazendinha Chatuba, jacaré, vou mandar no sapatinho Morro do amor e o morro do manguinho Abre, seca e batô, alô, figário geral Mineira, providência, palete, bonde do mau Eu vou te dar um papo, só queima no guerreiro Mangueira no barbante e no morro do figueteiro Só tem graça o guerreiro, é do comando vermelho Deixa de caô e vê se para de gracinha O bonde tá preparado pra tomar logo a rocinha Batum, toma rocinha Batum, toma rocinha É o bonde do Dudu, fé em Deus É o bonde do Dudu, é fé em Deus É fé em Deus Valeu de mão metralha, meu bonde tá pesadão O meu AK cromado, mano, na contenção É tiro pra caralho, tô boladão